Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e eu já adianto que Every Breath You Take não é uma música de amor. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre o Synchrony City, esse descaço do The Police que amanhã, no dia 17 de junho, comemora 40 anos de lançamento. Então eu quis muito trazer esse disco pro canal porque é um álbum que eu gosto bastante. Como de costume, eu vou contar um pouquinho da história do grupo e depois, óbvio, de uma maneira resumida, e depois falar de todas as faixas do álbum também. E aí, eu quero também convidar vocês a se tornarem membros do canal. É uma pequena mensalidade que vocês pagam, tem níveis diferentes, mas tem, cara, vídeos exclusivos, com recomendações exclusivas, dependendo, né, do nível. Tem o nosso grupo do WhatsApp, tem sorteio de disco, essa semana rolou um, no começo do mês agora, né, do próximo mês já vai ter outro. Então fica de olho que eu acho que vale bastante a pena e a gente cria uma comunidade melhor. Então, agora sim, sem mais delongas, vamos lá. Bom, o The Police é uma banda que surgiu em Londres em 1977, mas vamos dar um passo pra trás, um ano antes, né, em 76, pra falar do Stuart Copeland, que tava fazendo uma turnê com um grupo de rock progressivo bem legal, que é o Curved Air, e acabou conhecendo um cara que era baixista e vocalista ao mesmo tempo, o Gordon Sumner, muito mais conhecido como Sting, e que na época tocava num grupo de jazz rock chamado Last Exit. Eles chegaram a tocar algumas vezes, né, gostaram ali do entrosamento e tal, e aí, quando o Curved Air chega ao seu fim, em 76 ainda, o Stuart Copeland fala, pô, a gente devia fazer um projeto, né, mais sério e tal. E aí, dessa forma, eles chamam um guitarrista chamado Henry Padovani, e dessa forma sai o grupo The Police. Essa formação durou pouco, mas eles conseguiram gravar um single com ela, com a música Fallout, que vai sair em 1977. Foi também em 1977 que o Sting foi convidado pelo Mike Howlett, que fazia parte do grupo Gong, pra fazer parte ali de um projeto deles chamado Strontium 90, né, ou Strontium 90, que, anos depois, vai sair esse CD aí que vocês estão vendo a capa e tudo mais, e aí eles estavam também sem baterista e acabaram trazendo o Stuart Copeland pra tocar junto com eles. E pra fechar o projeto, ainda tinha o guitarrista Andy Summers, que já tinha tocado com o Eric Burden and the Animals, era um cara mais velho e tal, e aí, dessa forma, fechou esse quarteto. Mais uma vez, o entrosamento foi tão bom que o Andy Summers foi convidado pra fazer parte do Police. E aí ele falou, não, eu topo com uma condição só, de o grupo continuar como um trio. Então eles demitem lá o Henry, e o Police finalmente, né, tem a formação clássica deles, e aí o primeiro show que eles vão fazer com essa formação vai acontecer no dia 18 de agosto de 77. O primeiro disco do The Police sai no fim de 1978, acho que é outubro, novembro, por ali, que é o Outlandos da Moor, que já tem o grande sucesso Roxane, mas é só no álbum seguinte deles que eles realmente explodem com sucesso mundial, que é no álbum Regatta The Blank, de 1979. Aqui já tem Messa Dina Bottle, que fez um baita de um sucesso, e inclusive a faixa título, né, acabou ganhando o Grammy como a melhor faixa de rock instrumental daquele ano. Por uma pressão gigantesca da gravadora, né, e pelo sucesso também, eles correram pra estúdio e coisa assim de duas, três semanas, eles gravaram o próximo disco deles, o Zenyatta Mondatta, tanto que finalizaram o disco um dia antes deles saírem em turnê mundial pra divulgar o disco, pra vocês verem que doideira que era, tendo como principal sucesso a música Di Dudu Di Dadadá. Eles ficaram bem bravos, né, com essa situação toda, então pro próximo disco eles falaram, não, a gente vai fazer tudo no nosso tempo, com calma, tanto que foi entre janeiro e outubro de 1981, que eles vão produzir o próximo álbum deles, que é o The Ghost Machine, que é um disco muito legal mesmo, e é um disco bem diferente dos anteriores. Eles deixam um pouco de lado as influências mais da New Wave, umas coisas mais do reggae que eles sempre gostaram, e vão fazer bastante trabalho com sintetizadores, então vão ter várias e várias camadas, tem também a presença de naipes de metais nas músicas, fora a quantidade de overdubs, né, de regravações, de, cara, vozes extras, instrumentos extras, e tudo isso vai dar uma cara bem diferente pro disco. E é justamente nessa direção que o Police vai seguir aqui no Synchrony City, nesse sentido de deixar um pouco de lado o reggae mais presente ali nos primeiros discos, mas tem algumas coisinhas aqui, a gente já chega lá, e eles vão investir muito nos sintetizadores, tanto que vão ter várias camadas dos instrumentos, né, e também vai ser a peça central pra algumas das composições. Então o Synchrony City é meio que um passo pra frente do que eles tinham feito lá em The Ghost Machine. Eu digo isso, né, de um passo pra frente, porque eles fizeram tantos overdubs naquele disco, que eles falaram, não, agora pra que ir pro Synchrony City eles tem que ser um negócio mais, menos é mais, sabe, aquele conceito. E aí o próprio Sting conta, ele diz, abre aspas, eu curti fazer, né, o Ghost in the Machine, brincar com as ferramentas de estúdio e colocar mais e mais vocais, mas ouvindo depois eu pensei, ei, minha voz sozinha soa tão bem quanto, né, com 15 overdubs, eu vou tentar isso. E aí ele diz, eu não me arrependo do que fizemos, mas era hora de mudar mais uma vez. Em apenas seis semanas, o disco foi gravado no estúdio Air, em Montserrat, é uma ilha que fica ali nas Bahamas e tudo mais, e é um disco que tem produção do Hugh Padden, produtor que gravou com o Genesis, o Peter Gabriel, XTC e também com o Phil Collins, inclusive aquele som de bateria, né, do In The Air Tonight, aquela baita introdução, é coisa dele. E aí, pra quem se interessar, eu já fiz um vídeo, né, falando desse primeiro disco solo do Phil Collins, e eu vou deixar aqui no card pra quem se interessar e quiser conhecer depois. Agora, falando do nome aqui do disco, né, de Synchrony City, o Sting se inspirou em duas coisas. A primeira delas é um livro chamado As Raízes do Conhecimento, do Arthur Kostler, que esse sim se inspira no conceito de sincronicidade do Jung, que é quando dois ou mais eventos distintos, né, eles acontecem sem nenhuma relação de causa e efeito entre eles. E aí a gente acaba falando, não, isso só aconteceu por causa daquilo e por causa daquilo, e acaba criando, né, o que ele chama aqui de coincidência significativa. Agora sim, vamos pra primeira faixa do disco, que é Synchrony City One, uma música que tem um baita de um trabalho de sintetizadores, é uma das minhas músicas preferidas do disco, e a letra dela vai justamente explorar esse conceito da sincronicidade do Jung, que eu acabei de comentar com vocês. E, cara, é muito interessante ouvir essa música, e já ter, bem no começo, esse impacto dos sintetizadores. É um trabalho estupendo que eles fazem, dá até um lance meio de rock progressivo, assim, é um negócio interessantíssimo mesmo. E aqui também tem o uso do Oberheim DSX, né, que é um sequenciador que eles vão usar em alguns momentos do disco, e é a primeira vez que eles estão usando isso aqui. Eu falei bastante dos sintetizadores, mas vale também destacar que essa faixa, ela é mais acelerada. E a música também tem um trabalho bem bacana da bateria e da guitarra. Continuando, vamos pra faixa Walking In Your Footsteps, uma música que começa com sons mais misteriosos, ali feito nas guitarras, com percussão também, um lance que remete aos sons da floresta, uns negócios assim, e, pelo menos pra mim, isso vai ter tudo a ver com a letra, mas também a gente já chega lá. Aqui eu gosto bastante dos vocais do Sting, a maneira como ele canta, assim, de um jeito muito potente, e fora isso, vale também destacar o som do contrabaixo, que aí o Sting, né, vai tocar abafando as cordas, e isso aumenta esse clima misterioso junto com as guitarras e percussão. A letra aqui, na minha interpretação, traz a extinção dos dinossauros, né, fazendo um paralelo com a nossa extinção, no sentido de... Continua caminhando... É o próprio título, né, Walking In Your Footsteps, né, Caminhando Nos Seus Passos, É aquela coisa de... Cara, continua fazendo isso que vocês estão fazendo, que o destino vai ser exatamente igual o que rolou com os dinossauros. Bom, continuando, vamos pra faixa Oh My God, uma música que poderia tranquilamente estar no disco anterior deles, e eu digo isso por causa da presença dos sintetizadores, que é bem marcante, o baixão também que a música tem, e fora a parte do saxofone, então, quando você escuta, cara, já dá pra imaginar ali no meio do disco anterior. Inclusive, pra mim, quem brilha nessa música é o Sting, cara, a performance vocal dele tá ótima, que nem eu já falei, o baixão, cara, ele tá mandando muito bem, as linhas aqui são ótimas, e também o trabalho de saxofone que ele faz na música é maravilhoso. Então, assim, todas as palmas possíveis pra ele. Mas, além disso, também vale dar um destaque pra guitarra, que tem uma levada bem funkeada, que fica muito boa, e tudo isso acaba tornando essa daqui outra das minhas faixas preferidas do disco. Na minha interpretação, essa letra aqui é uma grande crítica do Sting, as religiões como um todo. Ele falando da descrença dele, né, num Deus ou numa força superior, e como a gente deveria preencher esse espaço, né, que tem entre nós e o céu, de alguma forma. Continuando, vamos pra faixa Mother, que essa daqui é uma composição do Andy Summers, tanto que muitas pessoas falam que é a pior música do disco, e não sei o quê, e tudo mais. Mas, enfim, eu acho essa faixa bem legal. É uma faixa muito diferente. Tem ele cantando, então a performance vocal dele é bem raivosa, bem gritada. A música é bem barulhenta também, em relação ao resto do disco. E tudo isso, assim, pra mim, dá uma cara mais de Velvet Underground pra faixa, que eu acho bem interessante. Outra coisa bacana de se perceber é o clima de tensão que a música causa. Tanto pelos vocais, pela guitarra, pela bateria, pelo baixo também. Cara, tudo nessa música deixa você bem tenso. E isso tem tudo a ver com a letra. Aqui, na minha interpretação, ele tá falando de uma mãe extremamente controladora, daquela que mede os mínimos passos, tudo que os filhos fazem, que fica em cima, que enche o saco. E como isso, né, mesmo depois que a mãe acaba falecendo e tudo, deixa a pessoa num estado constante de paranoia, né, do tipo, poxa, minha mãe tá vendo o que eu tô fazendo, eu devo tá fazendo alguma coisa errada. Então, por isso que esse clima de tensão é tão importante aqui. Continuando, vamos pra faixa Miss Gradzenko. Essa música aqui é uma composição do Stuart Copeland. E, que nem ele mesmo fala, né, ele diz que, abre aspas, a música é sobre um amor proibido e um regime totalitário. Pra mim, o destaque da faixa fica justamente pra ele, né, acho que por ser uma música dele, né. Mas, enfim, a parte rítmica é muito interessante, ele manda muito bem aqui. Ele até traz, em alguns momentos, umas pitadinhas de reggae, né, que nem lá nos primeiros discos, mas de uma forma muito interessante. E, além disso, vale também destacar o trabalho da guitarra, que vai fazer um solo curtinho, mas que é bem interessante e combinar bem com a faixa. E agora, fechando o lado A, temos Synchronicity 2, né, ou a parte 2, que mantém aquele conceito, né, da sincronicidade do Jung, só que aqui eles exploram como se tivesse uma criatura gigante invadindo a cidade e tudo mais. Mas, mesmo assim, todas as coisas que acontecem na letra, né, tem esse lance da sincronicidade. Pra mim, essa daqui é outra faixa que é um dos pontos altos do disco. Toda a parte instrumental é maravilhosa. Os teclados, o baixão do Sting, tá maravilhoso aqui. A parte da bateria e da percussão, as guitarras também são excepcionais. E tudo isso torna essa música uma das minhas preferidas do disco. E eu acho que fecha o lado A de uma forma, pelo menos assim, pra mim é impressionante. Daquela que termina, você fica até uns segundinhos, assim, pra falar caramba, foi isso que acabou de rolar? E até você levantar e virar o disco. E agora, né, indo pro lado B, temos Every Breath You Take, que é a música mais conhecida, né, do disco. Foi o primeiro single também a ser lançado. E muito provavelmente, se não é O, tá com certeza ali no top 2, top 3 hits da banda. Bom, que nem eu falei no começo do vídeo, muitas pessoas acham que essa daqui é uma música de amor, né, uma música toda bonitinha e tal, mas, na verdade, ela tá falando de um cara, né, de uma pessoa completamente perseguidora, né, que fala que vai vigiar todos os passos que a outra pessoa der, que vai ver cada respiração. É um negócio bem doentio mesmo. Tanto que, na letra, ele dá-se, né, a entender que ele já teve um relacionamento, essa pessoa terminou com ele, e ele vive nesse comportamento extremamente obsessivo mesmo, né, controlador, de querer saber tudo, e isso, obviamente, é muito, muito problemático. Então, passa bem longe de ser uma canção de amor. Eu também não posso mentir pra vocês, que eu já ouvi tanto essa música que eu cansei um pouquinho e foi aquela coisa, poxa, escutar uma vez, só pra dar uma relembrada e poder fazer aqui o vídeo, mas enfim, eu acho que aqui vale destacar a performance vocal do Sting, que eu acho que é bem legal, esse clima mais soturno que a música tem, e também as interações que vão acontecer entre o baixo e a guitarra. Continuando, vamos pra faixa King of Pain, uma música que, na minha interpretação, sempre falou de separação, né, daquela dor depois do término, de, poxa, agora, né, pegando o King of Pain, né, ou o rei da dor, de, realmente, eu sou o maior sofredor do mundo e tudo. E aí, depois, pesquisando, eu vi que o Sting realmente fez essa música depois que ele terminou o casamento dele. Todo o arranjo da música traz muito essa questão da dor, tanto que se você pega o peso do piano, do contrabaixo, a performance vocal do Sting, bem sofrida também, tudo isso, é, traz esse peso, né, da dor que tá nas costas e de você ser o rei dessa dor, né, e também uma coisa que eu acho muito interessante é na parte da percussão que tem um elemento que fica martelando ali a música inteira, como se realmente fosse esse pensamento, né, essa dor constante que fica batendo e batendo na cabeça sem parar. Agora indo pra parte final do disco, temos Rapids Around Your Finger, uma música que foi escolhida pra ser o segundo single do álbum, essa daqui é uma balada que tem uma performance vocal do Sting muito bacana, fora também o trabalho dos sintetizadores e junto, né, com a bateria e tal, acaba criando um clima mais misterioso pra faixa que é bem legal também. O próprio Sting conta em entrevista que, abre aspas, a música fala de um momento de rancor, né, de dar a volta em alguém que sempre estava no comando. E agora, fechando o disco, temos outra música que eu gosto bastante que é Tea in the Sahara, uma música que foi inspirada num livro chamado O Céu que Nos Protege do Paul Bowles. E aí, esse livro, assim, conta, né, de uma lenda de três irmãs que acabam se encontrando com o príncipe, o cara magnífico, assim, pra tomar um chá no meio do deserto do Sahara. Eles têm um momento muito bom, muito gostoso, ele vai embora falando, não, eu vou voltar pra vocês e tudo mais, e aquela coisa, né, a música do Tim Maia, ele partiu e nunca mais voltou. O clima da música, de novo, é mais misterioso, tanto que se a gente pega a bateria, ela tem um som mais espaçado que vai sendo preenchido, pelas guitarras, pelo baixo, pelo sintetizador, de uma forma bem, que eles ficam ao fundo, né, uma forma sutil, e aí o disco vai fechar de uma forma bem suave também. Bom, de considerações finais, o Synchrony City foi o último disco do Police, né, o quinto álbum deles, foi um disco que vendeu pra caramba, chegou a concorrer em cinco categorias do Grammy, quase ganhou disco do ano, acabou perdendo, acho que só pro Thriller, né, do Michael Jackson, mas, enfim, é um discaço, muito bem produzido, as músicas são muito boas, a parte instrumental, cara, é um disco maravilhoso que eu recomendo bastante que vocês vão atrás pra escutar. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero bastante que vocês tenham gostado da escolha do disco, da análise que eu trouxe aqui pra vocês, e, se você tá chegando agora ou por algum motivo não é inscrito, por favor, se inscreve no canal, cara, deixa o seu joinha, seu comentário, tudo isso é muito importante pra gente aumentar o alcance do canal e também, se der, eu peço pra vocês compartilharem esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, por onde for, que aí a gente espalha mais música pra outras pessoas tão apaixonadas por ela, assim como eu e você, e também tenta bater a meta de chegar em 100 mil inscritos até agosto. Estamos em 93, eu acho que dá tempo ainda. Então, muito obrigado, um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau.